Olha o que aconteceu com duas caminhonetes, uma já criou asa, essa aí, e aí você fala pra mim que o cara, bom, primeiro que eu tenho pra comigo que você dizer que o ladrão é burro, é redundância, né? Como assim, Camargo? Redundância. É igual você falar assim, subiu pra cima, entrou pra dentro, saiu pra fora, desceu pra baixo, olha, o cara não desce pra cima, né, filho? Não desce pra cima, né? Se bem que tem uns que caem pra cima, né? Mas não é assim que acontece, geralmente, né? Falar que ladrão é burro, pra mim é redundância, porque é você falar a mesma coisa duas vezes. Esse aqui comprovou essa minha teoria. O cara tá com uma SW4 furtada na Gleba Palhano aqui em Londrina, o proprietário deixou a caminhonete lá estacionada, eu não sei se na rua, onde foi, mas ele não tá, ele nem ficou sabendo que o veículo dele tinha sido furtado. De certo, não tem satitrac, não tem rastreamento, não tem o aplicativo que avisa que o carro tá em movimento, né? E aí o cara saiu de Londrina, foi até Tamarana com o veículo furtado, já pronto pra levar o carro pro Paraguai, pra trocar por droga lá no Paraguai. Só que ele passou perto da viatura da Polícia Militar, aqui ó, dirigindo, alô, oi, tudo bem? Como é que vai? Os policiais foram atrás do cara, o cara tava cometendo uma infração de trânsito, né, amigo? Aí foram ver o veículo que ele tava dirigindo com placa quente, não tinha trocado placa do veículo, não tinha feito outra trambicagem com o carro, não. Veículo com placa quente, só que furtado na Gleba Palhano. Os policiais de Tamarana pediram pros policiais daqui, os policiais foram na casa do dono, que tem documento, tem endereço do pião, né? Foram na casa do dono, o cara falou, mas meu carro tá aqui, não tá. Aí o dono ficou sabendo que o carro dele tinha sido furtado pela PM, que já tinha recuperado o carro lá em Tamarana. Olha o tamanho do rolo. E sabe pra onde que ia? Pro Paraguai, assim como foi uma outra, viu? Diz que teve uma outra SW4, que eu não sei onde que foi furtada, que jeito que foi furtada, mas que disseram que tinha sido levada pro Paraguai e trocaram lá por 20 mil reais de drogas. Policiais em Tamarana localizaram uma SW4 que teria sido roubada aqui em Londrina. O veículo teria sido levado daqui. Policiais militares em patrulhamento lá na cidade de Tamarana presenciaram um homem em frente à viatura falando no celular. O carro era... Dirigindo no celular? Dirigindo no celular. É curioso, né? O bandido está devendo e ainda abusa, porque provocou a atenção dos policiais militares em um terreno desconhecido. Esse homem, a princípio, estava com um carro bastante atraente, novo, e estava na cidade. Ele era desconhecido. Os policiais, pela perspicácia, pela experiência, decidiram fazer abordagem do suspeito. Aí tudo começa a mudar. A suspeição se começa a confirmar quando o condutor desobedece as ordens dos policiais militares e começa a empreender fuga. Houve um intenso e longo acompanhamento tático pela cidade, onde o condutor comprometeu a segurança dos policiais militares e a segurança das pessoas que estavam no trânsito. No caminho, esse homem arremessa o seu celular para fora para quebrar o seu celular. E isso já é indício de que ele queria eliminar provas que comprometesse esse homem. Finalmente o carro foi abordado, mas e o motivo dele ter fugido? Não se sabia, porque as placas não tinham alerta de furto ou roubo e nada de errado foi constatado no nome desse homem e até mesmo encontrado dentro desse carro. Aí havia suspeição e fortes indícios de que um crime estava acontecendo. A viatura aqui de Londrina, de acordo com o pedido dos policiais militares, foi até o endereço onde as placas estavam registradas. Deu o endereço aqui na Gleba Paleno. O proprietário foi avisado pela polícia militar e ficou surpreso. Ele nem sabia que o carro dele tinha sido furtado e já tinha sido encontrado. O proprietário não sabia que o seu carro havia sido furtado e antes mesmo que soubesse e comunicasse o furto para a polícia militar, a polícia já estava entregando o carro para ele. E um fato curioso, quando o suspeito estava sendo encaminhado para a delegacia, o pai dele acompanhou essa prisão e mencionou para os policiais militares. Não é a primeira vez que ele faz isso. Já na semana passada, o meu filho deixou um outro carro igual e similar lá na minha chácara em Tamarana e deixou esfriando. Agora, o que ele fez, não sei dizer. Os policiais conversaram com esse rapaz e ele acabou admitindo que havia furtado outro carro também na Gleba Paleno. Também SW4. Também Toyota SW4 deixou lá na chácara esfriando e alguém desconhecido, que ele não mencionou quem era, foi para o local e fez o translado. Encaminhou essa caminhonete para o Paraguai e lá foi vendido por 20 mil reais. É assim que as quadrilhas trabalham. Furtam, roubam carros, levam para o Paraguai, lá vendem e esse dinheiro é trocado por drogas. Já na sequência, às vezes o próprio cara que levou esse material acaba fazendo o translado de entorpecentes aqui para a cidade. Então, furtos e roubos geralmente são patrocinados também pelo tráfico de drogas. O homem estava portando dispositivos eletrônicos especiais que possibilitam a quebra da segurança dessas caminhonetes. Então, existe uma quadrilha muito bem estruturada que está envolvida no roubo principalmente e furtos dessas caminhonetes aqui na região. O primeiro já caiu. Então, é uma questão de tempo para que outros suspeitos sejam relacionados e possam ser também presos. Agora, a gente sabe que os furtos dessas caminhonetes que estavam acontecendo aqui na nossa cidade vão acabar. Na semana passada, era uma pessoa que arrombava carros e estava também importunando, incomodando muita gente e já está fora também de circulação, graças a uma ação do choque. É assim que a gente trabalha. Com informação, com trabalho de competência dos policiais militares, mas principalmente na confiança do povo na polícia que acaba realizando denúncias. Tem que denunciar mesmo, tem que avisar. Agora, esse aqui foi burrão, hein, filho? Passar perto dos policiais falando no telefone celular. Olha como é que é. Olha como é que é. Você liga o carro. Agora, esses dispositivos eletrônicos. De primeiro, o cara abria o teu carro, arrebentava o ouvido do teu carro, entrava no veículo e fazia com a chave Michel ou a ligação direta, ele conseguia furtar o teu veículo, né? Aí apareceu esse negócio de tudo através de injeção eletrônica, de controle de não sei o quê. Dá um problemazinho qualquer no teu carro, tem que passar raster no teu veículo. Você já ouviu falar nisso? Passar raster no carro. Por quê? Porque é tudo eletrônico, né? O que os caras fizeram? Os caras descobriram um troço que você faz uma programação de internet e você liga com o celular. Olha lá, ó. Com o celular você faz como se fosse um simulador de presença. Como se a chave do carro estivesse dentro do veículo, mesmo não estando. E aí você vai lá e... Quer ver? O policial explica pra gente como é que acontece isso, como é que é essa trambicagem realizada pelos bandidos. Aqui é o aparelho, ó. Ele liga nesse dispositivo aqui. É desbloqueado, aqui o cidadão passou a senha. Gerar chave simuladora. Olha como aqui a tecnologia é utilizada pra fazer o furto dessas caminhonetes. Somente pisa no freio. E aí, ó. Tem que gerar a chave. Ele vai gerar uma chave aqui indicando... Pra fora, pra fora. Tá ligado a caminhonete. Ah, fio. Caiu por terra, né? Tudo aquilo que você achava que esses carros chiques, que esses carros não sei o que tem... Tudo conversa fiada, né? Você vê? Na internet o cara consegue fazer um simulador pra furtar o teu veículo, rapaz. Ô, você tem um carro desses que você acha que é eletrônico, que nunca vai acontecer problema nenhum com você? Prestou atenção nesse vídeo? O ladrão faz isso com uma facilidade muito grande, viu, amigo? Muito grande. Diz que aquele bagulhinho, aquele cabinho que você compra lá, compra no Paraguai aquilo. E conecta no telefone celular, já baixa ali no telefone celular e acaba gerando uma chave simuladora. E você liga qualquer tipo de veículo com esse raio dessa chave simuladora. É, pra onde que nós vamos, né, filho? Onde que nós vamos, né?